Mega DJ Mike Mega DJ Mike Sempre foi guerreira, mas foi de primeira amiga Em defesa o coração perdeu a luta sim Meus bebê ter a vida de solteira Quero ser solteira, estar contigo na minha cama Juntos paladinhos Me ouvir os mais inteiros Sexo na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo o olhar, pico a te olhar Vou te falar, fui a lona com você Seu amor me pegou Te bateu no pote com o teu amor Não quero te ouro, me contigo Meio pela sua e ela não foi Seu amor me pegou Te bateu no pote com o teu amor Não quero te ouro, me contigo Meio pela sua e ela não foi Sempre foi guerreira, mas foi de primeira amiga Em defesa o coração perdeu a luta sim Meus bebê ter a vida de solteira Quero ser solteira, estar contigo na minha cama Juntos paladinhos Me ouvir os mais inteiros Sexo na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo o olhar, pico a te olhar Vou te falar, fui a lona com você Seu amor me pegou Te bateu no pote com o teu amor Não quero te ouro, me contigo Meio pela sua e ela não foi Seu amor me pegou Te bateu no pote com o teu amor Não quero te ouro, me contigo Meio pela sua e ela não foi E aí meu mega DJ Mike Eu me enroquei no pote com o teu amor Eu me enroquei no pote com o teu amor Eu me enroquei no pote com o teu amor